Olá pessoal, hoje eu vou fazer uma farofa d'água, farofa típica do Nordeste Para essa farofa eu vou precisar de farinha, farinha de mandioca, cebola, cebolinha, coentro, água quente, vinagre, azeite, quem não tem azeite pode fazer com manteiga, com óleo, fica gostoso Eu esqueci o sal e sal, tá? A quantidade da farinha é aleatória, é a quantidade que você vai precisar na sua casa, de acordo com sua família Aqui é pouca gente, eu vou colocar pouca farinha Eu vou misturar com essa farinha o coentro, já mistura tudo Aí vai misturando aos poucos a cebolinha, também a quantidade é aleatória Cada um coloca a sua quantidade que achar melhor E por último a cebola Ainda vai o sal gente, o sal também é a gosto, eu vou colocar aqui essa quantidade, tá? Não tão... A quantidade não tão muita, né? Como disse, é uma quantidade pouca de sal, não é? Pra não salgar, tá? Aqui eu vou mexer Pra soltar o sabor do coentro, da cebola Da cebolinha e o sal Eu vou movimentar aqui Juntar o ninho Agora eu vou colocar o azeite também O azeite é aleatório A quantidade que você achar que vai ficar bom, tá? Agora gente, é o vinagre O vinagre é mais ou menos uma colher de chá Quente aos poucos, tá? Pra escaldar essa farinha Pronto gente, está pronta A farinha, farofa d'água, tá? É isso aí A gente mexe pra unificar toda a água, tá? Olha Não precisa muita água Pouquinho, vai colocando aos poucos pra ficar assim, ó Tá? Então é isso gente Aqui tá um cheiro que vocês não imaginam É assim que se faz a farinha A farofa d'água Eu falo farinha gente Desculpa, é farofa d'água Então um beijo Deixa aqui um like bem forte Compartilha o vídeo, tá? E fiquem com Deus Um abraço a todos